É com alegria que nós começamos mais um programa Questão de Fé, hoje com uma presença muito especial. Nós estamos aqui com a Serenela Silvi, que é do Movimento dos Focolares, está visitando o Brasil, porque é italiana, nascida na Itália e mora em Roma. E nos falar um pouco sobre o que é o Movimento dos Focolares, e sobretudo na vida da nossa cara irmã Chiara Lubic. Todos nós conhecemos que era Lubic, e nós sabemos o quanto que realmente a sua espiritualidade e sua vida foi de grande importância para cada um de nós, naquilo que nós podemos perceber, sobretudo no que nos emocionou nos seus funerais, quando percebemos ali a intensidade com a qual, de fato, nós vimos a figura de uma grande mulher, de uma grande cristã, que soube na sua vida viver a sua fé, com tudo aquilo que pode ser respondido a Deus, com o amor que nós temos por Ele, com aquilo que nós podemos descobrir dEle. E é disso, então, que nós iremos falar aqui com a Serenela Silvi, seja bem-vinda. A Nazaré que irá traduzir, então, para nós, porque a Serenela mora na Itália, então fala italiano, então pode conversar em italiano conosco, e a Nazaré irá traduzir para nós, né? Então, as boas-vindas. Benuta. Graças, graças. Graças de haver-me invitada. Obrigada por ter me convidado. Muito bem. Então, Serenela, desde já nós gostaríamos de agradecer pela sua presença. Obrigado, doutor. Ingraciamos a tua presença. E talvez uma primeira pergunta que nós podemos fazer, você que teve a graça de poder também conviver com Chiara Lubick, você poderia dizer um pouco para os nossos espectadores, para nós também, você que viveu intensamente também ao seu lado, que quem foi Chiara Lubick? Não é fácil dizer em uma palavra quem é Chiara Lubick. Não é fácil dizer em uma palavra quem foi Chiara Lubick. é uma figura muito poliedrica. É uma figura muito poliedrica. É uma pessoa extremamente simples. É uma pessoa extremamente simples. Com aquela liberdade que vem da união com Deus. Com aquela liberdade que vem da união com Deus. Chiara Lubick é a fundadora do Movimento dos Focolários. Chiara Lubick é a fundadora do Movimento dos Focolários. E foi também a presidente do movimento, sempre. Mas foi sempre muito próxima, esteve sempre muito próxima do nosso coração. Não me lembro de ter pensado a ela como presidente. Era a nossa guia espiritual. Uma vez um jornalista lhe perguntou, mas o que você deixará aos seus? Ela disse, o que precisa deixar é o exemplo. Na verdade, nos deixou uma herança espiritual imensa. Ela nunca tinha pensado em fundar um movimento. Né de chamá-lo Focolari. Ela se sentiu chamada por Deus a viver por Ele. E alguns jovens lhe seguíram. E também jovens, rapazes. E ao pouco se entendeu que havia um designio de Deus. Que tinha como centro a unidade. E a Chiara nos ensinou com a vida. Que Deus é amor. Que podemos amá-lo fazendo a sua vontade. Eu me lembro de como eu fiquei toccada. Eu venia de uma vida muito laica. Eu vinha de uma vida muito leiga. Mas pensar que Deus tem um designio para mim. E também para cada pessoa. E que a vontade de Deus é amor. Lei ci ha ensinado que não fazemos com resignação a vontade de Deus. Mas com alegria, porque é para a nossa felicidade. Mas dizia, mas o que Jesus disse para fazermos? Amate-vos. Amai-vos. L'uno ao outro. Foi uma redescoberta do Evangelho. Recordo-me quando nos falava sobre o testamento de Jesus. Que é sempre a coisa mais preciosa que se deixa. É proprio de trabalhar para que todos sejam um. Mas na imensidão do seu olhar. Nós vimos que ela amava cada pessoa. Se tem uma coisa que me deixou no meu coração. É de amar todos. Foi de amar a todos. E não é uma palavra. Isso não é uma palavra. Eu vi que não é fácil. Mas se capisce que pode mudar o mundo. Porém, se entende que isto pode mudar o mundo. E depois a frase que é o centro da nossa vida. Que foi também uma descoberta. Que no amor recíproco. Está Jesus entre nós. Porque ele disse onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome. E eu estarei em meio a eles. E aquilo é stato fantástico. Isso foi fantástico. Porque Jesus não diz onde dois ou três pessoas especiais. Porque Jesus não diz onde duas ou três pessoas especiais. Dois ou três filósofos. Ou três filósofos. Como? Anche dois ou três, dicevamos, jovinete. Anche dois ou três de nós. Diz dois ou três também jovens. Dois ou três de nós. Mas o preço é de nos amar como ele nos amou. E nós sabemos que ele morreu por nós. Que deu tudo por nós. Que na cruz gritou um grito de abandono. Então, nós dissemos, mas esta medida é muito grande. Mas, entanto, começamos a nos amar assim. Andar de lá das dificuldades. E além das dificuldades. Mas se sembrava, eu só que a mim me pareva de pensar, mas dois ou três de nós. Eu vissuto tantos anos em New York, em esta grande cidade. Mas eu pensava, mas dois ou três de nós. Eu vivi muito em Nova York. Já pensou viver nessa cidade? Dois, três. Tão grande. Mas não poteva, se eravamo prontas a morrer luna pela outra. Porém, se estávamos prontas a morrer uma pela outra. Então, Jesus era em meio a nós. Então, Jesus estava entre nós. E lembro que quando fui partir para Nova York, Chiara nos saudou. E o seu coração de mãe nos via partir para tão distante. Porém, nos disse, Jesus protegerá vocês. Procurem tê-lo entre vocês. Hoje, por exemplo, talvez é tão fácil nós dizermos as coisas, é tão fácil nós falarmos, é tão fácil pregarmos a palavra de Deus e dizer, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ou então, escutar aquele grito de Jesus, onde, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Acho que era uma frase tão cara, tão próxima também, comentada por Chiara. Porém, é diferente quando, de fato, eu vivo intensamente tudo isso e, na minha vivência, os outros vêm e não preciso nem tanto falar. Da vida de Chiara, quando você, com ela, sobretudo, desse aspecto místico, desse aspecto da própria vida intensa de Chiara, o que você pode perceber nela? Eu devo dizer que eu vi mesmo, justamente, aquilo que ela diz. Chiara ci ha ensinado a viver. E esta é a cética. E esta é a cética. Porém, se vivemos, então encontramos a união com Deus. E isso nos ajuda a ir em frente, a aprofundar sempre esta união. Não só para os focolarinos, mas para todos. A vida fala mais do que as palavras. Isso aqui, também, nos levou, também, a dar um exemplo coletivo. Quando o Papa falou sobre a espiritualidade de comunhão, o Papa João Paulo II, é uma joia imensa. Isso nos deu uma alegria imensa. Porque sentíamos tanto de viver assim. Porque nós sentíamos muito de viver desta forma. Como se vocês já tivessem intuído aquilo que o Papa já estava confirmando na vida de vocês. Proprio assim. Justamente. De fato, se diz, viver o Evangelho. Por exemplo, agora nós estamos aqui juntos. Procuramos teu amor recíproco. E é uma bela experiência. Porém, eu sinto que eu não posso guardá-la só para mim. Então, saindo daqui, quando encontrar algumas amigas, vou encontrar algumas amigas, sinto que devo doar esta experiência. Mas olhem, o amor recíproco é belíssimo em qualquer lugar. Chegar à conclusão de que aquela distinção que cada um tem e a sua particularidade, na verdade, tem um único fundamento, que é Cristo. Próprio assim. Justamente assim. É mesmo assim. E dessa forma, nós poderíamos pensar, então, as dificuldades. Muitas vezes não é fácil entender determinadas coisas, como também não foi fácil na vida de Chiara entender muitas coisas. Ela deve ter vivido dificuldades que a fizeram chegar também a essa profundidade, na sua espiritualidade, a essa intuição, que fez, então, com que ela pudesse chegar a dar uma resposta de amor, uma resposta de fé, nesse ponto de vista. Então, segundo você, quais seriam as dificuldades, ou como Chiara soube lidar com as dificuldades, ou seja, quais foram, se se pode alencar de uma maneira precisa, e como ela lidou com essas dificuldades, dando essa resposta? Certo, c'è stata l'attesa, por exemplo, Houve, por exemplo, a expectativa Houve a expectativa da aprovação da Igreja ao movimento. E Chiara ci ha messo em cuore, por exemplo, anche a me, que não avevo um grande rapporto com a Igreja, prima do movimento. E Chiara colocou no nosso coração, também no meu, que antes não tinha um grande relacionamento com a Igreja. Chiara aveva um amor grandíssimo pela Igreja. Chiara sentia um amor muito grande pela Igreja. Se a Igreja tivesse dito parem, ela teria nos mandado todos de volta para casa. E esse senso é muito profundo no movimento. E esse senso, esse sentimento é muito profundo na Igreja. Ecco, que é anche a nossa identidade. E é também a nossa identidade. se pensamos ao trabalho ecumenico, a tudo aquilo que se faz. Se sentiva que era muito importante. Se sente que é muito importante. Poi, anche a espiritualidade coletiva se basa anche su una personal unione com Dio. Também a espiritualidade coletiva se baseia em uma união pessoal com Deus. Per cui ci ha anche insegnato Chiara nelle dificultà personali. Por isso Chiara nos ensinou nas dificuldades pessoais nos momentos de escuridão de recordarci que Jesus ha avuto aquele momento em que ha gridado o abandono. Nos ajudou a lembrar que Jesus também houve um momento em que ele gritou o abandono. Então, nos ensinou a lembrar daquele momento. a unir e depois ir além como esta piaga espiritual de Jesus passare no momento no momento presente e continuare a amar experimentar a joia do risulto experimentando a alegria do ressuscitado do risulto do risulto que morria que nos mantém muito unidos. Porque imagino cosa era stato para ela saber todos os seus filhos em todo o mundo. Eu imagino que era para ela pensar em todos os seus filhos espalhados no mundo inteiro. Em países de guerra em países onde existe a guerra em países onde tem o consumismo em todos os perigos porque as focolarinas e os focolarinos se encontram em meio ao mundo. Ela sempre nos deu a paz. Deus vos ama. E logicamente os focolarinos são uma pequena parte do movimento. Porque existem tantas outras vocazinhas porque existem muitas outras vocações no movimento que portam este ideal e tudo a largo que levam este ideal à sociedade. E é este justamente espiritualidade este movimento que nós com certeza iremos aprofundar um pouco mais até para aqueles que nos veem até para aqueles que se interessarem com certeza também de poder conhecer mais profundamente. Nós percebemos então o quanto que a vida de Chiara Lubeck pode nos ajudar também a entender como nós podemos viver a nossa fé de uma maneira tal e profunda que podemos pensar na possibilidade de viver uma grande espiritualidade, uma resposta de amor ao Senhor por aquilo que nós vamos descobrindo no nosso dia a dia e pensar que existem pessoas capazes de poder viver assim como nós também podemos ser capazes de viver a exemplo de Chiara Lubeck e de tantas pessoas que nas suas vidas souberam realmente entender o que é o amor de Deus e souberam intuir aquilo que ele fala na sua mensagem na sua evangelho para cada um de nós. Iremos continuar falando de Chiara Lubeck e no movimento dos folclores também e dessa forma poder então você nos acompanhar na nossa TV Nazaré com o nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé hoje tendo a alegria de poder falar de uma grande figura de uma grande mulher cristã que é Chiara Lubeck ela que viveu intensamente uma espiritualidade da qual na sua vida como nós falávamos no primeiro bloco fez com que ela pudesse não só com palavras mas sobretudo com a sua própria vida nos fazer entender o quanto vale a pena nós seguirmos Jesus Cristo o quanto vale a pena nós o descobrirmos cotidianamente em nossa vida e transformar depois tudo isso em testemunho em testemunho que ela traduzia depois nas palavras e nos ensinamentos com os quais hoje nós percebemos que aqueles que a seguiam e a seguem falam de uma maneira intensa profunda e extraordinária que é justamente isso que nós estamos agora podendo perceber experimentar com Serenela Silvi que está aqui conosco que é do movimento dos folcolares é responsável pelo setor das folcolarinas em todo o mundo falávamos então da vida de Chiara ela que na sua vida viveu intensamente o amor de Jesus viveu a resposta que ela tentou dar a Deus vivendo determinados aspectos do seu evangelho da vida própria de Jesus até mesmo dos limites humanos de Jesus que ela tentou também traduzir para a sua própria vida para poder dar uma resposta e daí nasce então talvez uma espiritualidade que hoje o movimento dos folcolares então vive de uma maneira profunda qual seria essa espiritualidade que fundamenta todo o trabalho que os folcolares têm no mundo todo mas o ponto fundamental da espiritualidade é justamente a unidade que deve ser construída onde estivermos portanto começar entre nós construindo a unidade e também isso não é sempre fácil isso não é sempre fácil porque somos também de culturas diversas porque somos de culturas diferentes de nacionalidades diversas de nacionalidades diferentes mas apenas de dizer eu no próximo vejo Jesus mas sabemos dizemos sabemos que no próximo nós vemos Jesus e também que temos aprendido que precisa de começar quando se sbaglia e aprendemos também que precisa de começar quando erramos porque a natureza humana é frágil porque a natureza humana é frágil a nossa humanidade às vezes nos bloqueia mas devemos ter a coragem de recomeçar sempre novos devemos ser sempre novos então uma espiritualidade que quer construir a unidade deve por forza mirar a todo o mundo deve por forza olhar o mundo inteiro e esta liberdade de amare todo o mundo e esta liberdade de amar o mundo todo nos ajuda a amare como se fosse todo o mundo o mundo todo cada pessoa porque bisogna ser práticos porque devemos ser práticos então não pode ser um ideal operário não pode ser um ideal assim nas nuvens e dizer eu amo Jesus nos indianos que são em Índia e dizer eu amo Jesus nos hindus que estão lá na Índia devo amar o meu capofito ou a minha colega ou a minha colega e quando sbaglio chiedo scusa e quando errar devo pedir desculpas porque toda a sociedade devemos nos interessar por toda a sociedade portanto devemos aprender a trabalhar também com os outros porque cada um oferece um don diferente agora por exemplo na igreja existem muitos movimentos e Chiara falando ao Papa Giovanni Paulo II e Chiara falando ao Papa João Paulo II que prometeu que avremos trabalhado para criar uma unidade sempre mais entre eles que trabalharemos para aumentar sempre mais a unidade entre todos então é uma espiritualidade que nos ensina a nos esvaziar para poder acolher os outros e sempre acontece que quando o outro se sente compreendido então ele também deseja nos entender e nós podemos dizer guarda siamo dei poveretti anche noi e podemos então dizer nós também somos coitados proviamo ad amar porém procuremos nos amar e dizem mas questo te fa felice e perguntam mas isso faz vocês felizes e così é difícil delle volte mas me fa felice as vezes é difícil mas isso nos faz felizes aí eles dizem então também eu vou experimentar vamos também experimentar posso oferecer uma pequena experiência concreta eu vissuto eu vivi muitos anos em Nova York eu trabalhei na ONU em um grande escritório e era muito difícil e eu percebia que com as minhas forças eu não conseguia mas pensava Deus me ajudará allora dicevo ogni cosa que qualcosa andava male ogni volta que qualcosa andava male e sempre que algo não ia bem eu me recordava de Jesus no seu abandono e eu me lembrava de Jesus no seu abandono e allora recomeciava então recomeçava delle volte me sembrava que non sarei più riuscita a andare in ufficio as vezes eu tinha a impressão que non conseguiria nem mesmo chegar até ao escritório posso, devo andar mas eu dizia não, eu tenho que ir eu visto um giorno uma colega venuta da me um dia uma colega veio conversar comigo mas como é que tu sorrides sempre? mas como é que tu consegue sorrir sempre? de ter um segredo eu disse é um segredo? eu penso que tu vai fazer carreira na ONU aí ela disse eu acho que você está querendo fazer carreira na ONU eu disse tu nem imaginas o quanto isso não é verdade e allora è tornata e retornata e ela sempre voltava e um giorno lhe era contato qual era o meu ideal e um dia eu lhe contei o que era o meu ideal e lei ha voluto provar e ela quis viver também ela assim então eu já não estava mais sozinha éramos duas mas em duas se può avere Jesus em mezzo a noi sendo em duas podemos ter Jesus em meio e um pouco a volta é cambiata a área e pouco a pouco a atmosfera foi mudando assim acontece na vida escutando você agora me faz pensar que a espiritualidade da comunhão naquilo que nós também percebemos de Kiara também ter aquela atenção a todos 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 tanto aqueles que creem mas sobretudo aqueles que não creem também sobretudo na espiritualidade do abandono na unidade sentindo aquele grito de Jesus né por que me abandonar e me faz me faz pensar que talvez Kiara tenha sido hoje aquilo que foi São Paulo na sua época você percebeu que São Paulo foi aquele que levou o cristianismo até mesmo aqueles que não acreditavam em Deus acreditavam em vários deuses e conseguiu buscar aquele ponto de unidade sobretudo dizendo vocês não acreditam ou não conhecem a lei de Moisés porém vocês conhecem alguém que é como Moisés mas que de qualquer forma nos dá uma mensagem nova nos dá um ardor novo em nossa vida e vejo hoje que Kiara nessa espiritualidade que você acabou de nos dizer da unidade sobretudo para nós hoje como você percebeu em Nova York como também percebemos na nossa própria vida a tendência de nos fecharmos em nós mesmos a tendência de estarmos sempre mais voltados para nós mesmos de talvez ver a diferença do outro colega no escritório da ONU que pensava que você gostaria de fazer carreira quando na verdade o sorriso era o resultado de um ideal de vida que acabou contagiando e você teve a coragem de poder dizer a ela daquilo que você vive hoje talvez que Kiara nos ensina muito isso a dizer aquilo que nós vivemos dizer aquilo que nós pensamos ela sempre nos ensinou a ver aquilo que nós temos em comum com os outros porque é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide porque existe uma sede de Deus nas pessoas que espera de ser descoberta e isto dá coragem também nas famílias existem muitas famílias no movimento e eu vejo que assim esta unidade se reconstrói neste amor novo e isto é importantíssimo porque a família é importantíssima isto é importantíssimo porque a família é muito importante é a base da sociedade e isto ajuda tantíssimo e isto ajuda muito e como você poderia dizer para nós o modo como Kiara chegou a esse ponto de poder propor a unidade ela viveu uma experiência concreta para poder chegar a dizer que é possível sim vivermos essa unidade é possível nós descobrimos no outro essa gota de amor de Deus por mais que talvez o outro não consiga entender por mais que o outro talvez não tenha alguém que possa lhe dizer que ele tem essa gota de amor de Deus que ele tem essa presença de Deus e que talvez um outro possa descobrir isso nele Kiara na sua vida teve uma particularidade da qual ela pudesse chegar depois ou ela foi entendendo progressivamente eu penso que é um dos carismos da igreja eu penso que é um dos carismos da igreja e Kiara nos ensinou a conhecer os carismos da igreja desde o inicio não sei Kiara amava muitíssimo os padres da igreja Kiara por exemplo tinha um grande amor pelos padres da igreja parentes nos fez conhecê-los por exemplo aquilo que eles falam sobre as sementes do verbo que estão espalhadas em todos os lugares nos fez conhecer Santa Teresa com carisma da oração em profundidade nos fez conhecer os outros carismos em profundidade São Francisco todos os grandes carismos que nós sentíamos todos esses santos como amigos personais tanto que nós sentimos todos esses santos como amigos pessoais e ao mesmo tempo sentia que ela tinha algo de diferente para doar e a igreja confirmou que é um carisma e por isso mesmo tendo iniciado em uma pequena cidade como Trento qualcuno ha capito um po' alla volta como se se desenvolupava esse carisma ela foi entendendo aos poucos como o desenvolvimento desse carisma por exemplo faccio um exemplo qualcuno lhe disse lhe aveva chiesto all'inizio por exemplo alguém lhe perguntou no início e lei pensa que ci sarà um ecumenismo no movimento você pensa que o movimento fará um trabalho ecumenico ela disse não mentre c'è um grandíssimo trabalho ecumenico ao invés era um passaporto ao invés atualmente existe um grande trabalho ecumenico ou a Trento quem pensava as outras religiões era um passo de cada vez ou por exemplo ali em Trento quem ia pensar no dialogo interreligioso era uma pequena cidade a cidade do concilio uma pequena cidade mesmo se foi a cidade do concilio però piccola no norte de Itália pequena no norte da Itália porém ela sentiu imediatamente de abrir-se para construir pontes com as outras religiões e como lei disseva prima com aqueles que não credem com o amor de Deus e para iluminar um pouco aos poucos com o amor de Deus você respondeu de uma maneira profunda e que me fez pensar agora também suas respostas me fazem pensar muito você fala e eu fico pensando e você falava no início uma coisa que é muito importante para nós hoje como igreja que a intuição a espiritualidade de Chiara na verdade não nasce assim de uma coisa subjetiva de uma coisa de si mesmo mas ou seja é uma coisa que nasce em sintonia com a igreja você dizia na verdade já existia é uma coisa e de fato hoje mais do que nunca nós precisamos resgatar aquilo que na verdade nós ao longo da igreja fomos vivendo já vivemos e somos convidados a viver hoje como por exemplo enquanto você falava eu lembrava de São Paulo da intuição de Chiara de poder buscar essa unidade até mesmo com aqueles que não creem poder falar do amor de Deus e de Jesus Cristo para os pagãos ao mesmo tempo você falava da sintonia com a igreja me fazia pensar também sobretudo a figura de São Francisco que também foi falar no oriente para poder falar com o sultão sempre em favor da igreja e vejo assim que eu acho que sem perceber a Chiara foi uma síntese foi uma síntese realmente de uma grande espiritualidade que o movimento nos ensina muito com aquilo que vive hoje você buscar tudo aquilo que é específico em cada um mesmo se a pessoa não conhece você não tem conhecimento porém o movimento nos ajuda a entender isso de uma maneira extraordinária e assim você percebe caro irmão caro irmão você que está nos acompanhando pelo nosso programa é que grande espiritualidade de podermos buscar a unidade podemos buscar a possibilidade de nós vivermos em comunhão mesmo num mundo onde nós somos cada vez mais tendenciosos a viver para nós mesmos viver a comunhão hoje ainda é possível e essa comunhão nós iremos ver como é que o movimento dos folclores vive hoje também de uma maneira específica e prática no mundo com todos os trabalhos que eles vivem no mundo todo e do qual então nós iremos falar no próximo programa você então que nos acompanha com o nosso programa questão de fé voltamos com o nosso programa questão de fé falando de Chiara Lubick esta grande mulher cristã fundadora do movimento dos folclores que nos ajuda até hoje a poder entender o quanto vale a pena viver a nossa fé quanto vale a pena viver a nossa vida e procuramos sempre nos nossos programas poder debater e poder refletir sobre essas questões relacionadas a nossa fé também na figura de tão importantes pessoas que nos ajudam a descobrir ainda mais que podemos também nós viver hoje a nossa fé de uma maneira extraordinária vivendo no nosso dia a dia e assim então estamos com a serenela Silvia uma grande alegria então podemos estar aqui falamos da vida de Chiara como você mesmo disse é impossível dizer uma palavra o que foi a vida de Chiara mas conseguimos ver só do modo como você falava da sua experiência que esteve ao lado dela da descoberta até mesmo de você mesmo no movimento a partir daquilo que ela ensinava o quanto realmente ela falava com a sua própria vida e traduzia isso nos seus ensinamentos também mas não só não era um processo contrário da vida aos ensinamentos não nos ensinamentos a vida mas da vida aos ensinamentos isso é uma coisa muito linda hoje nós podemos perceber e entender na vida de uma pessoa e falávamos então que disso nós passamos a uma grande espiritualidade essa espiritualidade da comunhão da unidade buscar a essência mesmo nas diversidades que nós encontramos nas diversas culturas das quais hoje o movimento dos folclores entra em contato e da qual você então é responsável de poder acompanhar de uma maneira direta no mundo todo essa grande presença das folclores também no mundo hoje então os folclores femininos no mundo são 470 como então está hoje o movimento dos folclores pelas informações que nós temos aqui e o total de folclorinas no mundo são 2.592 nossa vivem em comunidade e 1783 são casadas folclorinas casadas então como é que o movimento hoje depois de toda a intuição espiritualidade de Chiara como ele vive hoje uma coisa que gostaria de acrescentar falando sobre Chiara que me sempre é stata fundamental na difusão que na minha opinião foi fundamental na difusão Chiara aveva uma humildade profundíssima Chiara tinha uma humildade muito profunda eu lhe acompanhava por exemplo quando lhe davam um doutorado eu a acompanhei por exemplo em ocasiões em que ela recebia doutorados honoris causas alguns prêmios ela sempre recebia essas coisas como se fosse ou aquilo que se falava como se falasse de outra pessoa e isso nos ensinou se vemos que algo vai bem é Deus quem faz e isso nos ajuda a penetrar no mundo sentirmos um com todos aqueles que sofrem aqueles que são pobres aqueles que são ricos sem nunca julgar isto parece-me muito importante por isso agora olhando todo o movimento como o senhor acabou de dizer espalhado no mundo inteiro então vemos no centro pequenas comunidades de rapazes e de moças que são chamados ao Focolari e o nome Focolari de onde é que ele vem? foram os outros que deram esse nome Focolari venendo a esta comunidade no início vindo visitando estas pequenas comunidades no início diziam mas aqui existe um fogo o fogo é no Focolari o fogo está presente no Focolari mas o verdadeiro nome do movimento é obra de Maria e então isso diz da difusão então isto também fala da difusão porque Maria deu fisicamente também Gesú ao mundo porque Maria deu fisicamente Gesú ao mundo e nós dizemos se o temos e dizemos se procuramos esse Jesus entre nós podemos levar o todo mundo é assim ao redor destas pequenas comunidades existe toda uma sociedade com muitas pessoas que vive com successos e falimentos como todos os outros que estão presentes em todas as atividades que existem na sociedade do ponto de vista político andar as Nações Unidas e ver ali reunidos todos os representantes eu vedevo essa grande sala então eu olhava aquela grande sala e picolina Kiara ali e Kiara pequena ali mas quando começou a falar cera uma força ela possuía uma força e a dito uma coisa fundamental e disse naquela ocasião uma coisa fundamental que como todas essas organizações são importantíssimas como todas essas organizações são importantíssimas colocou muito em relevo o trabalho deles e lhe aportou sem que se acorregessam e sem que eles percebessem Kiara os levou a dire que precisa amar a nação é de outro como a própria precisa Kiara chegou ao ponto de poder dizer precisa amar a nação do outro como a própria é uma coisa grossa isso é uma coisa grande e eles fizeram muitas perguntas como podemos fazer e ela dava exemplos assim o embaixador deve amar a sua secretária então dizia o embaixador deve amar as pessoas que trabalham a secretária para fazê-los entender falam até da vida da Santíssima Trindade e ver toda essa gente que realmente não pensava tanto à Trindade e eu ali olhando todas essas pessoas que não costumavam pensar na Trindade é tão encantada e isso te faz pensar todos têm sete de essa unidade que é o amor que porta ao amor de Deus isso faz pensar como todos possuem a sede desta unidade que nos traz o amor que Deus nos dá nos oferece e essa experiência de Chiara também de poder ter a oportunidade de falar na Nações Unidas hoje também deu uma grande contribuição àqueles que participam do movimento dos folclores na política de contribuírem com alguma coisa como é que hoje isso também é feito no movimento Chiara eu tenho uma ideia que me lembra forse é o que foi a scintilla Chiara teve uma ideia que eu penso que foi o início aquela centelha que começou tudo c'erano pessoas no movimento existiam pessoas no movimento de diversos partidos de vários partidos Chiara sempre nos pediu para confiar uns nos outros a cultura da fiducia seria a cultura da confiança Então ela disse cada movimento quando começou é cominciado da uma boa ideia Começou por uma boa ideia Poi andando avanti talvez algo se rovina talvez algo não vai muito bem Então eles convidavam a tornarem àquela boa ideia iniziale Portanto sempre os convidavam a voltar àquela boa ideia do início E su quello si potevano trovarem E assim nisso se podiam encontrar Então são pessoas de diversos partidos Portanto são pessoas de vários partidos politicos Porque não é que o movimento porta uma ideia política Porque o movimento não há uma sua própria ideia política Mas a ideia é a unidade entre os políticos Aconteceram coisas muito belas E é interessantíssimo porque isso faz com que possamos hoje também na nossa realidade brasileira perceber tantos aspectos que podemos também hoje sermos capazes de viver O diálogo de Chiara com as outras religiões Hoje também essa oportunidade esse exercício que nós procuramos e tentamos fazer hoje também de dialogar com as outras religiões Muitas vezes a própria cultura hoje que nós vivemos do pentecostalismo que faz com que a gente possa encontrar vários grupos que muitas vezes infelizmente acabamos por insistir tanto nas diferenças quando na verdade que a área nos ajuda a entender hoje que é possível nós vermos em nossas diferenças do modo como nós entendemos a Deus como ponto de unidade entre nós depois no campo da política no campo da política eu fico impressionado de poder ver hoje são vários partidos que nós temos tanto no Brasil como no mundo todo cada um com as suas convicções com seus propósitos e objetivos que infelizmente muitas vezes acabam esquecendo essa comum unidade que poderia se viver talvez em relação aos outros eu estou ali representando os outros e não a mim mesmo e a tendência é que o objetivo com o qual nosso partido tem de repente é muito melhor do que o teu porque assim insistem mais uma vez nas diferenças quando o Kiara na verdade mais uma vez nos ajuda a entender que a unidade que talvez seria um caminho tão mais fácil as distinções são muito complexas é necessário entendê-las naquilo que é a sua especificidade a sua particularidade e a unidade talvez seria um pouco mais fácil porém é um discurso mais difícil que talvez Kiara hoje nos ensina muito Parlar-se prima de combater Então é importante falar entre nós antes de lutar entre nós Anche lei é stata muito prudente Kiara em este raporte com por exemplo tornando as grandes religiões eu havia estudiado ciências políticas mas me mandou estudar teologia porque não se cada não se cara sempre foi muito prudente muito prudente também nesses diálogos eu por exemplo estudei ciências políticas mas Kiara me convidou para estudar também deu a suggestão de estudar também teologia de não cadere mais no sincretismo e de conoscere e de ser sinceros na nossa fé então sempre nos ajudou a não cair no sincretismo mas sermos fiéis na nossa fé eu que isso tinha faltou tanto respeitar das pessoas de outras religiões isso isso fez com que também as pessoas das outras religiões sempre nos respeitassem como você vê hoje os folclores presentes no mundo todo a contribuição que se dá sempre mais na especificidade da cultura na qual se encontram e a contribuição que cada cultura na sua diversidade é você que tem oportunidade de poder ter o contato com todos aqueles que estão imersos estão próprios no mundo então como falamos de Chiara podemos dizer que Chiara nos ensinou a ver a beleza de cada cultura porém para descobrir essa beleza é necessário penetrar eu devo dimenticar em este momento eu devo esquecer a minha cultura para penetrar na cultura amazônica e eu penetrei tanto que fiquei apaixonada eu disse talvez eu vou ficar por aqui porém no mês passado eu tive a ocasião de estar na Ásia onde se encontraram todas as focolarinas e focolarinos de toda a Ásia então ali foi a oportunidade de penetrar na Ásia estávamos na Tailândia com todos assim muito bem compostos muito gentis então entrar em este mundo ralentar então penetrar naquele mundo significava também fazer as coisas mais lentamente era belíssimo era uma experiência belíssima como é que está hoje o movimento como é que ele vive hoje já sabendo que tem uma intercessora no céu porém fisicamente não está mais humanamente fica a saudade com certeza porém como é que o movimento hoje também ao longo desses quatro anos está vivendo essa experiência de poder viver agora na fé aquilo que tanto com certeza ela falou sobre a ressurreição de que um dia nós iremos receber o prêmio eterno como é que se vive hoje no movimento nós recebemos um grande presente de Deus através da nova presidente Maria Voce porque viveu muito próximo de Chiara e a presença de Chiara é muito viva nela o período da fundação passou é o período do desenvolvimento de tudo que Chiara nos deixou agora vivemos o período do desenvolvimento de tudo aquilo que Chiara nos deixou não posso dizer que não seja um taglio quando Chiara partiu não posso deixar de dizer que foi um corte a partida de Chiara eu recordo quando eram as suas últimas horas eu recordo das suas últimas horas eu potuto salutarla anche pouco prima que partisse mas acredito que cada um de nós que pode saudá lhe prometeu fidelidade não somente a ela mas ao seu carisma eu sinto que Chiara é tanto presente entre nós e também aqueles que não lhe conheceram a conhecem através da espiritualidade por isso vivemos um momento belo ela nunca se preocupou por aquilo que aconteceria depois dela sempre nos recomendou de ter a presença de Jesus entre nós que ele nos levaria avanti para a frente nessa bonita experiência de poder ver o quanto que naquele momento com certeza a intensidade com a qual ela viveu aquele momento partilhou com todos vocês que estavam lá lhe faz agora talvez dizer uma mensagem eu não sei se tem uma mensagem especial eu não sei se tem uma mensagem especial eu sinto que em questi giorni eu tanto amato eu sinto que nestes dias eu amei muito este povo então se eu com meu pequeno coração pude amá-lo quem sabe quanto Deus não o ama nossa muito obrigado então serenela pela sua contribuição partilha com aquilo que na verdade aquilo que você mesmo falava em uma só palavra e talvez em uma hora de programa não se consegue dizer tudo que foi Chiara Lubick na sua vida na sua profundidade espiritual naquilo que ela deixou como herança para cada um de nós portanto gostaria de agradecer a você pela oportunidade por nos dar essa oportunidade até mesmo para mim poder ver em você talvez e sentir um pouco de Chiara também na proximidade que você teve com ela e agradecer também Nazaré muito obrigado pela tradução nossa de uma perfeição realmente que faz com que a gente possa também não deixar sua mensagem também como for com a Larina você que está aqui conosco quiser dizer alguma coisa para nós o que dizer é não sei é um pouco aquilo que a Serenela disse a minha experiência é acreditar sempre mais no amor de Deus na minha vida então aquilo que eu digo a cada um também é de fazer essa experiência graças e para você também caro irmão que nos acompanhou a alegria de poder perceber o quanto que nós podemos viver na nossa vida nossa fé profundidade de que a mensagem de Jesus Cristo seu evangelho tem uma profundidade tremenda na vida de cada um de nós portanto muito obrigado por você que participou que estava conosco nos acompanha ainda sempre mais com o nosso programa questão de fé com a programação da nossa TV Nazaré e assim ter a alegria de podermos juntos rezar e entender sempre mais o quanto Deus está presente no meio de nós e do qual nos faz capazes de poder viver a unidade a comunhão a diversidade daquilo que nós somos e que ele nos deu como carismas específicos dos quais nós podemos oferecer também do qual você descobre com certeza essas reflexões naquilo que nós vivemos aqui na nossa igreja e na igreja no mundo todo muito obrigado e nós estamos concluindo então o nosso programa questão de fé continue com a nossa programação na nossa TV Nazaré Música